Mais uma vez em sua casa, com o programa Sintonia. Impressionante, né? Tá gordo, hein? Tá gordinha também, hein? São os anos de casado, né? Muita pizza, muita lasanha de domingo. Mas graças a Deus, graças, fui no médico, colesterol aumentado, começando a ficar diabético, hipertenso, cuidando do corpo físico. Fico feliz, fico feliz tomando o seu remedinho pro colesterol, remedinho pra pressão, mas vamos perder peso. Tá convencido? Maravilha! O regime, o famoso regime, readequação alimentar. Temos que perder peso, ficarmos em forma, não em forma de rolha de poço. Eu sei que o senhor sabe, mas não custa dizer, morre-se pela boca. Morre-se pela boca. Não é verdade? Nos Estados Unidos hoje, mais de 50% dos jovens, dos adolescentes, estão ou com sobrepeso ou obesidade. É a maior causa de mortalidade lá, é o excesso de peso, que vai dar as doenças cardiovasculares e por aí vai as doenças metabólicas. Mas o regime o senhor já resolveu fazer. Que bom! E os outros regimes? Também tá gordo, hein? O senhor reparou não que tá gordo? Em outras áreas, tá gordo no armário. Vamos fazer um regime nesse armário? Seu armário, lotado de roupa, que nunca usou nem vai usar. A camisa que ganhou daquela cunhada que você não gosta, em 2005, no Natal, ainda tá lá pendurada. E você nunca usou. Às vezes tá na caixa. Sapato, não vai usar nunca. Já viu como essa gordura material está perturbando o seu armário? Não cabe mais nada. A roupa bonitinha que você usa, tá com colarinho sempre assim, porque não cabe pendurada. De tanta camisa. Sapatos, calças. Tem calça que não vai caber no ser nunca mais, meu querido. Você casou usando 38, 40, tá usando 48. Continua guardando pra quê? Se um dia couber, meu querido, tá fora de moda. O que você tá fazendo com tanta coisa guardada? O que você tá fazendo com equipamentos que não servem pra mais nada? Mas que poderiam servir pra alguém. O que você está fazendo com as coisas que você guardou? Você já fechou aquela loja que você teve? Há um monte de tempo você ainda guarda as estantes. Guarda os armários pra quê? A senhora não. A senhora é inteligente. Quase não tem sapatinho preto básico. Vestidinho preto básico quase não tem. Tá com a oitava bota idêntica guardada no armário? Porque tem meio centímetro a mais de salto. Você já ouviu falar daquela história dos acumuladores que guardam lixo? Ou se é um acumulador, sabia? É, a senhora também é acumuladora. Tá na hora do regime dos meios materiais, não tá não? Eu acho que tá. Oito liquidificador no armário? Dá pra alguém que não tem, meu Deus. Batedeira de bolo? Três. Acho que é por isso que você ficou diabético. Por isso que tá gorda desse jeito. Pra que guardar tanta coisa? Rádio de pilha? Tá guardado lá. Televisão que não usa. Funciona. Dá pra alguém que não tem, meu Deus. Tá na hora de começar a compartilhar seus bens. Porque você, como acumulador, acumulador de banha nessa pança. Acumulador de coisa dentro do armário. Vai ficando infeliz, hein? Vai ficando depressivo. Molinho. Sem energia. E nós aqui, olhando pra você, ficando com dó. Agora que eu consigo entrar dentro da tua casa, tô vendo como se acumula a coisa. Agora, pior de tudo, é o regime que você tem que fazer na sua tela mental. Quanta porcaria que você guarda na sua cabeça. Quanto acumulador de lixo mental que você tem aí. Só o pensamento que não presta. A senhora que separou daquele marido, faz 14 anos, ainda carrega ele na sua cabeça, o dia inteiro, pensando naquele desgraçado, desejando ódio pra ele. Não tá na hora de jogar fora esse lixo mental, não? Fica igual aqueles animais ruminantes. Mastigando, mastigando aquele lixo mental. Que coisa desagradável. Não tá na hora de reformular a sua vida, não? Chega de regime só do corpo físico. Vamos emagrecer tudo. Vamos também tirar? Vamos? Esses pensamentos deletérios do cérebro? Você sabia que a sua célula recebe ordens diretas? Diretas. Da sua tela mental e do seu cérebro? É. Fica difícil explicar agora que a tela mental não fica aqui, fica no espírito. Mas não importa. O pensamento que é gerado e é gerenciado e transmitido pelo cérebro chega a cada célula. E você tá formando, sabe o quê? Um exército de inimigos. Bem feito. Bem feito pra você. Você não quer fazer um regime mental? Vamos emagrecer isso? Agora tem outro regime que eu vou passar pra você também. Não tá na hora de você dar uma esvaziada ao seu acumulador? Desses sentimentos de ruindade que você carrega? De mágoa. Deus ou livre carregar esse saco de mágoa? Sabe o que acontece com a sua coronária? Ela entope e fica assim, ó. Ela encolhe e você infarta. Isso aqui é um infarte quando a coronária fica assim, ó. Você viu como fica? Assim, colabada. Essa bonitinha. Igual a careta que eu fiz pra você. Você sabia? Que o egoísmo, o orgulho, a vaidade que você carrega no seu coração. Esta maldita inveja que você tem dos outros. O ciúme que você tem de todo mundo. Que você tem da esposa, do marido, dos seus filhos. O ciúme que você tem do teu chefe com relação aos seus colegas de trabalho. Faz isso com a tua coronária. Não tá na hora de você fazer um regimezinho desses sentimentos negativos, não? Olha, não abandone o regime do corpo físico. Eu quero ver você bem mais magro. Porque assim, você vai ter mais saúde física. Não tenha a menor dúvida. Eu acho que você tem que deixar de ser acumulador na sua casa das coisas tranqueiras que você guarda aí. Mas também tem que limpar a tela mental e limpar o seu cardíaco. Principalmente ele com esses sentimentos deletérios que com certeza vão fazer mal a você. Eu vou contar uma história pra você engraçada. Uma vez fui na casa de uma amiga minha. Se ela estiver me assistindo na televisão agora ou na internet, ela vai lembrar. E ela abriu um quartinho que tinha perto da churrasqueira. Lá do quintal dela. Incrível, a porta não abria. De tanta coisa que ela e o marido guardam naquele quartinho. A coisa mais engraçada que eu consegui encontrar lá era uma cadeira de três pés. Que não servia pra nada. Eu perguntei, por que você tá guardando uma cadeira de três pernas? Eu falei, sabe que eu não sei? Mas guarda. Mas guarda. E nós também guardamos um monte de cadeira de três pernas que não serve pra nada. Pra nada. Quanta coisa do nosso passado é uma cadeira de três pernas? Não serve pra mais nada. E a gente fica com aquilo, ruminando, mastigando, deglutindo. Aí vomita tudo aquilo. Aí como um bom ruminante come tudo de novo. Tudo de novo. E não largamos aquele pensamento deletério. Quanto sentimento ruim nós vamos guardando no decorrer da vida. Que vai exterminando com a nossa felicidade. Teve num dos programas anteriores nós estamos falando da receita da felicidade. Poxa, a gente sabe o que tem que ser feito. Por que que a gente queima em fazer tudo diferente? Tudo diferente. Olha, nós temos que pensar uma coisa. Hoje é o dia da mudança. Não vamos deixar como você faz com o teu regiminho básico. Deixar pra segunda-feira. É hoje. Hoje é o dia da mudança. Hoje você vai assumir um compromisso. Só nesta hora que você está assistindo o programa, você vai assumir o compromisso do seu grande regime. Vamos largar pelos nossos caminhos aquilo que nos deixa apegado. O que nos deixa preso. Preso dentro da gente. Preso dentro desse corpo físico. Presos de uma forma que nós não conseguimos, de jeito nenhum, nos desvencilharmos, desapegarmos de tudo isso. Para que a gente encontre a saúde. A saúde que na definição magnânima da doutora Marlene Nobre, uma senhora maravilhosa, uma médica espírita fantástica, é a perfeita harmonia da alma. Que Deus possa fazê-lo encontrar a sua. Graças a Deus. Legenda por Sônia Ruberti